Olá, gente! Olha eu aqui de novo. Eu sou o Ed, o teu guia brasileiro em Paris e te dou as boas-vindas ao meu canal Paris Como Ela É. Nós estamos diante do muro do Eu Te Amo e iremos passar, passear, fazer um passeio daqui do muro do Eu Te Amo até o Moulin Rouge, até a machina do Moulin Rouge, neste clima de paixão, apaixonados. Vocês conseguiram descobrir, ver onde tem o Eu Te Amo em português? Se não descobriram, vou mostrar para vocês. Aqui ó, esse muro do Eu Te Amo, mais de 612 quadrados, com escritos em 311 formas de dizer Eu Te Amo, com 250 línguas. Vocês quando falam que amam alguém, vocês dizem o quê? Eu Te Amo ou apenas Te Amo? Ó, Te Amo. Ou, nesse português de Portugal, Eu Amo Te. Pouco importa a maneira, né, que você diz que ama a pessoa, né? É importante demonstrar, não só em palavras, mas com atos, né? E olha só, depois da frase em francês, pra mim, a frase mais linda, a maneira mais linda de dizer Eu Te Amo, como esta aqui, em italiano, Ti Vaglubene. Olha só, este quadro, né, que foi a expressão de um desejo, de um projeto de Frederic Barron, que acolheu, recolheu, né, que juntou mais de 300 frases das pessoas que frequentavam a sua casa, seus amigos, seus convidados. E aí, se você quiser saber mais um pouco da história deste quadro, eu te convido a, deste quadro, deste muro, né, deste painel, desta expressão de amor em Paris, eu te convido a ver o vídeo anterior. E se você já viu o vídeo anterior, vamos comigo caminhar até o Moulin Rouge. Aqui, ó, é muito amor, né, é muito clima Paris, né, é Paris. A cidade do amor. Vamos caminhar agora. Os meus planos para hoje é caminhar aqui e fazer vocês passearem. Olha, um cachorrinho. É passear por Montmartre e aguardar o pôr do sol. Tomara que eu consiga. Não, vamos entrar na igreja aqui. Para que meus planos consigam chegar até o fim, na paróquia São João. Vamos continuar pela Rua Desabés. Então, estamos na Rua Desabés, no 18º arrão de semana. Olha aqui mais uma fonte, o Alassi, com as suas famosas cariatides. Vamos caminhar. Gostaram, gente, de conhecer o Muro do Zetémio? Gostaram de ver o Eu Te Amo? O Te Amo, né? Estamos na Rua Desabés. Uma passagem Desabés. Vou mostrar para vocês a plaquinha. A gente tem sempre que mostrar a placa, né? Então, 18º arrão de semana, passagem Desabés. Se não mostrar a placa, não passamos pela rua, né? Não passei pela rua. Essa loja aqui, Fago, é bem bacana. Moda masculina. Perdão. Eu confesso para vocês que, quando estou no trabalho, fico louco para sair do trabalho e fazer vídeos para vocês. Ainda que a gente só fale por comentários e tal, por hora, já começo a sentir falta de estar aqui. Aqui, nós estamos na Rua Desabés. Aqui é a Rua Germain Pilon. Mas olha esse café aqui. É muito bom aqui. É barato, tá, gente? Ser barato, não. Tipo, é correto, né? O preço das bebidas, das comidas aqui dentro. Esse aqui é o Vré Paris. Quando você vir para Montmartre, venha para cá também. Comer, beber no Vré Paris. Olha só que bacana. E a luz piscando. É um convite para perguntar se vocês querem a bebida que pisca. Olha a atmosfera dos restaurantes. Vamos andar por perto, né? Mostrar as pessoas. E os bares lá dentro, ó. A decoração. Mais um Amorino. Amorino. E olha essa roupa aqui. Parece uma roupa que já tem com babador, né? Le Grenier. Uma boulangerie. Tradicional. Olha... Olha as correntes. Ah! Já sei onde comprar uma corrente para o meu pai. Meu pai adora esse tipo de corrente. Anéis. Tudo em prata. Já sei onde comprar quando eu vou ao Brasil. Está vendo, paiinho? O paiinho que também acompanha meus vídeos. Olha aqui, paiinho. Já sei onde comprar o seu... O seu... O seu transilin. O seu colar. Tomara que não seja o olho da cara. Mas vamos lá, né, paiinho? Presente de Natal. Olha aqui o Chinon. Na Rua Desabestes. Aqui a Rua Odrião. Eu, quando leio, ouço esse nome, Rua Desabestes, só quero chamar a Rua Desabestado. Olha o que está escrito. Aqui a gente come e bebe até as duas da manhã. Olha, boa informação, né? Bem marqueteiro, sabe como trabalhar. Até que horas fica aberto. Sempre que puderem, entrem nesta avenícula aqui, ó. Neste... E comprem vinhos. Olha aí o que está fazendo. Olha aí o que está fazendo propaganda. Olha o lugar de vende carne. A boucherie. Vocês querem olhar a boucherie? Olha. Olha o preço do frango. Vocês conseguem ver, né? Salud. O cara, o vendedor dando tchau. O que eu acho interessante, super interessante, é que eles começam a interagir mesmo. E tem alguns, algumas pessoas que vêm perguntar no nome do canal. E aí eu já estou preparando os casacos, os t-shirts para usar aqui enquanto caminham em Paris. Assim fica mais visualmente... Fica mais fácil, né? Fica mais fácil, né? De eles se lembrarem. Porque como eles não são brasileiros, né? Eu falo, como eu falo o nome do canal, que é em português. Aí eles fazem... Aí já estou preparando também, já fizemos o molde, o modelo hoje do cartão de visita, dos adesivos. Então vai ter muitas coisas aí vindo no nosso canal. Olha lá em cima. Aquele ali, ó, é o verdadeiro Mulan. Um dos verdadeiros Mulan aqui do Montmartre. Já dei um spoiler. Já dei um spoiler quando eu falei de verdadeiro. Por que Ed falou verdadeiro Mulan? O Mulan Rouge não é verdadeiro? Hum... Ele é o quê? De mentira? Hum... Olha o peixe. Vimos ali a bucharia agora. Frutos do mar. Fresquinhos. É uma caatinga. Ou é caatinga ou é cheiro? Tá um cheiro bom. Camarão. Camarão. Ó, camarão. Tem salmão. Não sei o que é isso. Olha o tamanho disso aqui. Crevete sovagem. Caranguejo. Pince de turro. Ó. Olha só. Agora nós estamos na Rua Lepic. Essa Rua Lepic é bem famosinha. Para quem conhece o filme Amelie Poulain. Ó. Vocês estão vendo? Conseguem ver? Rua Lepic. Passar por qual lado? Flores? Flores, flores, flores. Eu te trago flores. Uma farmácia. Tão, tão. Tão, tão. Ibis rochê. Um tipo de Avon. E aí, moço. Ganha devagar. E aí, vocês lembram de como se chamam as frutas? Em francês. Pastec. Melancia. Uva. Rezão. Morango. Frese. Olha. Olha. Abacaxi. Ananás. Tá vendo? Mamão. É papaya. Tá? Isso aqui. Como é o nome disso aqui em português? Isso aqui é figo. Não sei como se chama em português. Não me esqueci. É figo? Se chama? Não sei. Já ouvi esse nome em algum lugar. Jeff de Bruges. Já vi esse nome em algum lugar. Isso me diz alguma coisa. Você que conhece, sabe. Me diz aí, por favor. Banana é banana. Manga é manga. Limão. Citroën. Rua Robert Planquet. Minha gente. Vou contar uma coisa pra vocês. Teve um dia que eu vim pra cá às seis horas da manhã. Eu fiz toda a Montmartre. Fiz tudo, 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 tudo. Mas aí, só quando eu acabei o vídeo, imagina, eu passei umas três, quatro horas aqui. Eu vi, né, tava muito feio, tinha muita... Como eu vi muito cedo, né, pra não ter ninguém mostrar de maneira mais tranquila, com calma, sem barulho. Mas aí, era um horário dos carros do lixo passar. E aí, foi triste. Quando eu vi o vídeo, tinha muita, muito, muito, muito coisa de lixo, né, no vídeo. E aí, não ia mostrar isso pra vocês. Olha aqui, na rua Lepic, o restaurante onde eu trabalhava a Mili Poulin. O Dois Mulan. Aqui, ó. Ela, aqui no dia 29 de agosto, né, a famosa frase, né, o meme, né. É 29 de agosto. E a Mili não sabe ainda, mas sua vida está prestes a dar uma reviravolta. Não sei se pode entrar. Não sei se pode entrar. Vou perguntar pra alguém se pode entrar. Olha, tá vendo? Café Dois Mulan, onde ela... Lá. Não sei se pode entrar. Eu vou perguntar. Escreve uma noção. É possível entrar aí? É, é possível. Olha, o meu seboço. Olha, ele disse que é possível entrar e filmar. Olha, o meu seboço. Obrigado, bora. Olha aqui. Onde ela, em exclusividade, mostrando pra vocês onde trabalhar, onde trabalhou a Mili Poulin no filme. O Fabuloso Destino, né, e a Mili Poulin. Olha só. E ali, olha, o cantinho dela do filme. Com certeza que a gente teria que vir aqui. Perdão, desculpa. Salve. Então, pra vocês que viram o filme, é aqui o lugar. Olha aqui, onde ela atendia o público, onde ela interagia. Gostaram do presente? Tá vendo? É a primeira vez também que eu entro aqui, tá, gente? É a primeira vez. Primeira vez. E por vocês, com vocês sempre, a gente apresenta este lugar aqui. Então, quando vi... Tchau. Quando vierem... Olha está, olha as mesas. Cruz e margarita, 8 euros. Quando vierem em Paris, é só... Olha, tem a foto dela ali, ó. Tá vendo? Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver, mas é isso aqui. E olha, ó, o garçom. Gostaram da surpresa? Gostaram do presentinho? Não fomos ainda para o Sacré-Cœur, mas vocês estão andando pelas badaladas ruas de Montmartre. Ó, o Dois Mulan. Ele tá precisando muito, viu? De ter mais turista. Porque, olha, o café de... Tá apagado, tá quebrado. Meu Deus do céu. Tem que investir nisso, meu filho. Isso aqui é um lugar turístico. Se fosse brasileiro, já estava bombando mais ainda. E assim, se você vem para Montmartre, venha na Lepic, e você vai encontrar... Ei, barulho! O café do Mulan, onde trabalhou a Melipolar. Mais um cachorro. Olha só. Olha para onde vamos. Mulan Rouge. Vocês sabem por que o Mulan é Rouge? Vocês sabem por que a cor do Mulan Rouge é a vermelha? Olha as flores. Vou dizer para vocês. Já, já. Estamos chegando. O bom de estar aqui, né, de passear por Montmartre, e também como centro de Paris, tem cada... Cada ruazinha tem... A gente passa por uma... A gente faz uma descoberta. Se você quiser vir para... Diretamente, né? Vir... O Mulan Rouge, você vai descer na estação... Sempre na linha 2, você vai descer na estação Blanche. Se você vai diretamente para o Sacré-Cœur, você... Sempre na linha 2, você desce em Anvers. Olha, sirenes, né? Sirenes, sirenes. Então, aqui, ó... Quer ir para ver o Mulan Rouge diretamente, você desce na estação da linha 2 Blanche. Blanche, que quer dizer branca. E ali, a gente dá uma volta no mundo, eu vou ver o mundo girar, então a gente já vê o Mulan Rouge. Para aqueles que são da minha época, da minha geração, qual é a música que simboliza o Mulan Rouge? Priscila Aguilera, né? Olha a diva. Essa rua... Toda essa avenida aqui, onde nós estamos, né? Daqui até lá, ela é conhecida pelos seus sex shoppings. Então, se você quiser vir para cá fazer umas comprinhas bem apimentadas, aproveita que aqui é o lugar. Quem não se lembra, né? Aqui, Sirene Aguilera. Eis aqui o Mulan Rouge. Esse ônibus aí. Tem que sair, né? Vou mandar ele sair, né não, gente? Sempre tem alguma coisa para poluir meus vídeos. Olha, o bairro aqui, aos arredores do Mulan Rouge. Olha a visão. Uau! Num vídeo, vocês viram três pontos turísticos, né? O muro do Eu Te Amo, o muro do Getele. Vocês viram o café do Mulan, onde trabalhou a Amélie Poulain. E agora vocês veem o Mulan Rouge. Olha como eu sou abestado. Eu estava andando e filmando, né? Mas como a câmera é fixa, aí eu pensei, eita, o ônibus já está saindo. Mas era eu andando. Olha um banheiro. Um banheiro público. Se você quer saber como usar e como é dentro de um banheiro público em Paris, vejam os vídeos de ontem. Vocês ficaram surpresos? Vocês nem comentaram nada. Foi triste. Deixa eu colocar aqui o telefone no chão. Na chão. Porque minha mão está com câimbra. E já já eu venho aqui em segurar. Espera aí, tá, gente? Espera aí. Só um segundinho. Mas aí vocês ficam de olho. Ficam de olho no Mulan Rouge. Espera aí. Deixa eu procurar aqui o melhor lugar para colocar. Não, aqui vai cair. Assim está bom, né? Não. Está bom não, porque os carros passam. Deixa eu só trocar de mão, então. Olha o Mulan Rouge. Olha a fila para os espetáculos aqui. Se você quiser vir para cá, gente, para a máquina do Mulan Rouge, né? Ônibus. Vocês têm que reservar, tá? A máquina do Mulan Rouge. Olha só, todo esse povo aqui. as pessoas vindo tirar foto. Se bem que é bom, né? O Mulan Rouge é mais bonito à noite, né? Mas também os detalhes, assim, é bonito também, né? Estou aqui fazendo malabarismos para poder... Estes aqui é um dos monumentos mais fotografados também, né? De Paris, né? Claro, né? Todo mundo vem ver, aqueles que têm tempo, né? Vem ver ao menos o Mulan Rouge. Ele que foi inaugurado, né? Em 1860. Não, não foi inaugurado em 1860. Ed, foi o bairro Montmartre, que foi integrado a Paris em 1860. Esse bairro aqui era conhecido, né? Como eu falei anteriormente, como um bairro, né? Tipo um campo, né? Tinha muitas... Tinha muitas vinhas. Tinha muita terra que produzia... Como se chama os lugares onde produzia vinho? Videira, não. Plantações de vinho. Plantações de uva. E como era um lugar com plantações de uva, tinha alguns moinhos, né? Onde eu mostrei pra vocês aquele ali, o moinho de Grenelle, de La Grenelle, que é o verdadeiro moinho. Este aqui nunca serviu para... Mas pela localidade, um dos seus criadores, né? Colocaram este moinho por questão de marketing entre esses... os prédios que aqui se encontravam. E aí o moinho ia se destacar, né? E igualmente a cor dele, né? Também é uma questão de marketing. Porque eles queriam uma cor que fosse mais visível entre os prédios. E nada mais que eles escolheram o vermelho, a cor mais quente. E também eletrizou o moinho, né? Toda a fachada. Então tudo que a gente tá vendo aqui, né? Eles eletrizaram para que de toda Paris, como aqui é um pequeno monte, né? pudessem olhar este centro de diversão que é o Moulin Rouge. Esse Moulin Rouge, né? que se encontra em Montmartre. Ó. Se eu me afastar para mostrar... Sempre mostrar em perspectiva, né? Eu acho que eu vou para lá. Vou para aquele lugar ali, ó. Nunca fui. Vamos ver como é que fica ali. Esse aqui, gente, o Moulin Rouge, né? Era o maior clube de Paris nos anos 80. E era um... Era o maior... Era o maior clube de Paris nos anos 80. Era uma referência da música técnico... Da música, ó... Da... Tecno. Do Tuntz Tuntz. Dos anos 90. E era um alto lugar também de... De festa. É bacana a vista de longe. Nunca tinha visto... Nunca tinha vindo aqui desse... Nessa calçada. É bem bacana. Em 2010 o Moulin Rouge ele compra a machina do Moulin Rouge. Essa sala de festa. E aí ele se afirma ainda mais, né? Como clubes e salas de concerto na capital... Na capital parisiense. Vocês viram ali embaixo, né? A... A fila para entrar no... A machina do Moulin Rouge. Então, a associação do Moulin Rouge, né? Essa... A empresa do Moulin Rouge ele compra também a machina. La machina. Esse Moulin Rouge, né? Que ele é aberto mesmo a partir de 23 horas até 6 da manhã. E é muito, muito, muito da hora vir para uma... Vim para uma... Uma... Como se chama? Uma noitada, né? Uma balada aqui. Tem a... Tem a parte de salão de bolas que você mergulha e tal. E as músicas aqui no Moulin Rouge nessa nave da balada se não me engano até uma hora da manhã duas horas da manhã é só as músicas tradicionais francesas. Então, você que conhece as músicas francesas de antigamente as antigonas como eu a gente cantava horrores com os meus amigos da Maison do Brasil. E aqui então eu quero passar. Vamos atravessar. Eu quero deixar minha bolsa no chão. Estou cansado. Muito bom daqui. Então, essa... A máquina, né? A machine, vocês estão vendo ali do Moulin Rouge ela tem 4 espaços, tá, gente? Então, esses 4 espaços com níveis diferentes tem mais de 2.500 metros quadrados cada um, né? Ela tem uma imensa sala central, tá? E tem um mini club. No subsolo tem a... Tipo, a... A choferi, né? Onde aquecia, né? As máquinas do Moulin Rouge. Tem, como eu disse pra vocês, né? O bar a bula. O bar de bolinhas. Eles jogam no outro. Ai, o ônibus. Ainda bem que o ônibus... Ó, o ônibus saiu e eu não me dei conta. Deixa eu colocar minha bolsa no chão. Ai. Vou fazer assim pra não ser assaltado. É um medo, né? De ser... De ser a bolsa roubada. Tem também... Não sei se vocês... Se vocês virem aqui vocês vão ver, né? Tem um... Um esconderijo aqui no bar, tá? Tipo, é um bar terraço. Escondidinho aqui no Moulin Rouge. Tem o teto, ó. Que vocês estão vendo ali. É um rooftop. Olha esta visão do Moulin Rouge. E ele se... Desde que ele foi refeito, tá? Porque eu vou contar um pouco da história. Contando a história do Moulin Rouge, né? Ele sofreu um incêndio, tá? Então, desde que ele foi refeito, né? Ele se afirma e se afirmou como um dos clubes parisienses, europeus mais badalados. Aqui, muita gente... Muitas pessoas importantes se apresentaram, né? Entre eles, Pablo Vittar. Ele estava aqui, Pablo Vittar, no último junho, no último mês de junho. Ele veio pra cá. Edith Piaf já se apresentou aqui. Como se chama? Sales à Navur. E ali dentro é um labirinto, né? Se você não conhece e está um pouco embriagado ou é meio cegueta como eu, você se perde no labirinto do Moulin Rouge. De La Machina. E aqui, ó, uma das características, né? Uma das políticas do Moulin Rouge, de La Machina, é aceitar qualquer tipo de apresentação artística, né? De dança sem discriminação, tá? Ele é marcado pelo ecletismo. Daí onde a gente fala da presença do Pablo Vittar aqui. Então, nada era negligenciado. Desde que se desde que se classificasse como uma forma de arte que a proposta de dança, de música, né? Ele aceitava. Sem censura, tá? Então, como eu disse pra vocês, é o Pablo Vittar que se apresentou aqui no dia 8 de junho deste ano. Teve até amigos que vieram. Eu não sabia, não soube. não sei se veria também. Não conheço muito das músicas dele. O que é que vocês estão achando desta visão do Moulin Rouge? Vocês acham que eu devo ficar aqui esperando o grande Moulin, né? Essa hélice acender? Ou vocês acham que ela tá bom e eu posso caminhar pelas ruas de Pigalle? Ele era esse Moulin Rouge que já foi um cabaré, tá? Então, ele inicialmente foi um cabaré, mas se tornou uma sala de noitadas, de shows, né? Aí a gente fala-se em noites loucas, as noitadas loucas. em francês fazer uma noite de folia, né? De loucura, uma noitada de loucura. Então, ele foi cabaré, ele foi sala de ser noitado, assim, como se chama, de balada, foi teatro, depois ele foi cinema, ele foi cena do hall musical, tá? Com várias dançarinas, né? Muitas... As famosas dançarinas que saíam, né? Do palco e iam encontrar os clientes, ó. E é por isso que tem isso aqui, ó. Essas que se tornaram famosas, né? Elas que saíam com as suas bandejas, tal, e ofereciam bebida para os clientes. Enquanto eles apreciavam os shows, elas serviam. E convidavam também para poder dançar se quisessem, né? Ele que tem mais de 120 anos e é um dos centros, né? Ainda hoje, de dança, né? E de diversão aqui em Montmartre, tá? Ele que foi fundado em 1800... Passa, moto! Ele que foi fundado em 1889 por Joseph Oller e Charles Hidler, né? Esse... Eles fundaram esse cabaré do Moulin Rouge, né? Que teve as suas portas abertas à sua inauguração no dia 10 de outubro de 1889. Ó, aqui aos pés dessa... Aos pés de Montmartre. E eles, ó, como eu disse para vocês antigamente, né? Eles tinham essa casa de marketing, né? Então, esse Moulin foi apenas para se diferenciar, né? Dos prédios. O vermelho para chamar mais atenção e ainda colocou ainda a sua fachada com elétrica, né? E eles também tinham um grande elefante, né? Tipo... Chamava muito mais atenção. Era para chamar atenção mesmo com as suas decorações bem extravagantes, tá? Os artistas apreciavam este lugar, né? Como eu disse para vocês, ela é distante um pouco de Paris e essa expressão bucólica, né? Essa sensação de realmente sair da cidade, né? E na época aqui estavam se instaladas aqui muitas casas de champanhe, muitas casas de vinho e aí, ó, e muitos depósitos, né? De uva e tal. Olha o carro. Bem vermelhinho como o Moulin Rouge. E aí você imagina. Então, toda essa atmosfera aqui de Montmartre era bem propícia para as pessoas saírem, imagino, da loucura que era a vida parisiense. Então, o Moulin Rouge, que a gente pode dizer, que é pura invenção comercial, tá? Não existia realmente um moinho aqui, né? Não existia como lá em cima esse moinho de la Grenelle. hoje, né? Como vocês podem, vocês viram a fila, né? Ele abriga, a gente pode encontrar uma Riveau Ferrier que tem mais de 80 artistas, né? As noitadas, quando começa, né? Os espetáculos e tal, as danças. E aí, para você vir para cá, como eu disse para vocês, tem que reservar, antecipar e tal, para você não sair e não ficar perdido, né? E não perder a noite, né? Então, o Moulin Rouge, que comprou a máquina do Moulin Rouge em 2010, e aí se torna realmente um lugar mais prestigiado, né? Que se afirmou como um lugar bem importante da capital francesa. De dança, né? Então, como eu disse para vocês, aqui em Paris, não é muito conhecida por suas noites, né? Então, o Moulin Rouge, ele é bem, ele oferece muitas propostas por isso. Visto a grandiosidade de suas salas, né? Esses quatro, esses vários bares e tal. esses seus fundadores, né? Joseph Oller e Zidler, eles queriam mesmo, né? Oferecer um lugar de diversão, dedicado à diversão popular, tá? Por isso que eles escolheram esse lugar aqui, né? Montmartre, para um público também diversificado. Então, você vê já a proposta do Moulin Rouge. Essa, esse, esse, esse desejo, essa intenção de ecletismo, de, de abertura. Estava, e aí, e aí você vê nesse espírito por que os artistas vinham pra cá, né? Essa, essa proposta já atrai, já cativa. vocês não acreditam que um ônibus parou bem na minha frente. Olha só. Ele parou bem aqui para atrapalhar o meu negócio. Olha só como eu fiz pra poder não perder a minha, a minha bolsa. Olha o que eu, olha o que eu fiz. agora eu vou me abaixar e pegá-la, né? Nessa bolsa aí tem, tem biscoito, tem refrigerante, tem água, tem suco. É o medo de passar fome, né? Deixa eu vir aqui, peraí, vou colocar no chão, tá, gente? A câmera, peraí, um instantinho. e assim vocês vêm à avenida aí, desculpa, mas pra poder me ajeitar aqui, tá? Tá? pronto, desculpa, gente, mas aí foi, o ônibus, tá vendo que eu tenho sorte? o ônibus parou bem na minha frente. E aí, quando eu saio, ele sai, ele tá de brinquedo com o Itimim. Pense. Mas foi só pra, acho que pros, acabaram de chegar aqui um grupo de, um grupo de turistas, eu acho que eles trouxeram, Ele trouxe esses turistas. Mas aí, tá de boa aqui, vocês já estão vendo bastante, já viram bastante o Moulin Rouge, né? Ele piscando aqui. E aí, eu vou mostrar pra vocês, a gente vai caminhando pelas ruas de Pigala. Olha só. Tá, tá lindo este, este enquadramento aqui. Perfeito. Essa aqui vai ser a foto de capa do nosso vídeo. E assim, a gente deixa o Moulin Rouge, eita! E vamos caminhando pelo Pigala. Aqui, ó, tem um grande centro de ventilação do metrô. Olha só as crianças se divertindo. Elas soltaram o saco, e o saco tá... Que da hora. E olha o trenzinho, pra caminhar por mão-marta de trenzinho. Olha só essa visão aqui. Vocês gostaram do vídeo de hoje? Que acharam de conhecer, ver o Moulin Rouge agora pela manhã? Mas como eu disse, uma coisa é vê-lo pela manhã de dia, outra coisa é vê-lo à noite com a sua iluminação. Ó, nós iremos agora caminhar de Blanche até a próxima estação. Esse lugar aqui que é famoso pelo seu sex shop. Nós iremos caminhar aqui. Tem um monoprix, se você é... Se você é de boa pra comprar biscoito, pão, bolacha, suco, refrigerante, colocar na mochila e sair andando, né, pra conhecer. É de boa. Mas é bacana tipo assim, pra esses turistas avulsos, né, como eu também, como sempre faço, quando eu vou pra alguma cidade, eu reservo ao menos uma refeição pra ir num restaurante do low-car. Hábitos de estudante. De estudante. Olha aqui, tá vendo, ó, os sexy shops. Essa avenida aqui é bem conhecida por isso. Muita atividade. Salud! As pessoas falam que aqui é perigoso, mas não. Não é perigoso. Esse é um bairro que fica acordado, né, o tempo todo. Tipo, eu me lembro que quando eu vim pra machina do Moulin Rouge, eu saí de 4 horas da manhã, 5 da manhã, tava todo mundo na rua, aqui, que é bem movimentado, e ainda mais por esses sexy shops. Depois da balada, o povo vai sempre procurar mais diversão, né? Olha aqui, um sexy shop. Vocês querem entrar num sexy shop? não, né, gente? Não precisa não, né? Vai que tenha criança assistindo com você. Tá vendo? Aja sexy shop. La nuit blanche. Falar em nuit blanche, ó, tem um evento aqui, uma noite em Paris, que é justamente noite branca, né? Passar a noite em branco, onde tem várias atividades noturnas, várias, as linhas de treino que normalmente, de metrô, trem, que normalmente fecham, né, ficam abertas, e aí tem várias atividades à noite, tá? Ó, tá vendo? Perdão. Tá vendo? Sexy shops. Mais sexy shops, ó. Eu fiz. Ó. Para mulheres, exclusivamente para mulheres. Estamos em pigalha. Vamos terminar o vídeo na próxima estação. Eu acho, eu, como estou sem óculos, não estou vendo quanto minuto tem aqui. E vou me preparar para que a gente possa tentar ver o pôr do sol, né? Olha só, tá vendo? Nós chegamos no centro de pigalha. É um bairro bem conhecido para você que quer encontrar outras formas de diversão mais calientes. Quando diz que vai para pigalha, as pessoas já dizem não tem namorada, não tem namorada, né? Foi isso que eu escutei aqui uma vez. Eu falei para um amigo ou a gente pode se encontrar em pigalha e tal. Aí ele, Ih, Ed, lá não, hein? Pega mal. Olha, se você ouve, menino, por quê? Eu não sabia. Aí lá só, está vendo a pigada aqui, a estação de metrô. um bar. Bem da hora ali. Vamos entrar em uma estação mais pela entrada principal, né? Entrar pela entrada principal. Se diz isso, está correto? Olha a fila para ir para o restaurante. Restaurante pigalha. Buillon pigalha. E assim, gente, a gente vai se despedir deste vídeo aqui. Eu agradeço a vocês a participação. A participação, a paciência, o carinho, sempre, né? O interesse por Paris de querer conhecer Paris como ela é em vídeos sem cortes, e tal. E estar aqui conosco, nessa nossa proposta. Estou preparando para vocês várias coisinhas personalizadas. Assim que o nosso grande sonho dos mil inscritos for atingido, disponibilizar para vocês várias coisas. aqui eu estou vendo o boot de Montmartre subir. Mas agora, a gente vai descer. Vou para casa para poder carregar, fazer o upload dos vídeos e depois venho aqui para Montmartre. Acidente. Quase. E vamos lá. Estamos aqui, estação número dois e doze. aqui as linhas que passam aqui em Pigalle é as linhas dois e doze. Então, se você quiser vir, eu costumo pegar sempre a linha dois que vem sempre para onde a gente quer. Quando você fala de Montmartre. Ó. Então, gente, muito obrigado por assistir este vídeo. Muito obrigado por estar aqui conosco. Esta é uma linha que é bem bastante barulhenta, então vai ficar muito, vai perturbar muito vocês e a mim também o barulho. Então, eu me despeço de vocês aqui. E também já estou preparando um vídeo sobre como usar o metrô para os clientes. Estou recolhendo diversas informações essenciais para vocês, tá? Então, até o próximo vídeo. fiquem na paz, com saúde e é isso. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.